Bom dia, bom dia, guerreiros! E aí, tudo certinho? Olha a gente aqui novamente para mais uma aventura. Meus guerreiros, olha só, olha só quem está ali, a companhia de hoje. Show de bola, né? Meus guerreiros, a gente vai hoje lá para a Ilha Tamaracá. A gente vai em busca de uma praia chamada Sossego. Eu acho que pelo nome já se diz tudo, tá bom? Vamos conferir isso. Para isso, fique com a gente até o final, ok? Vem com a gente. Vem com a gente, é isso aí. E aí, guerreiros? Vejam só que situação. No caminho, no caminho para o local de destino, a gente encontrou uma preguiça aqui no meio da rua, no meio da vicinal. Aí, por garantia, para que ela não seja atropelada, tá certo? A gente pegou ela e colocou lá para o local de origem, a Mata Atlântica, tá bom? É isso aí. Música Olha aí, guerreiros. Olha aí, que surpresa legal. Um resgate aqui no caminho. Que coisa maravilhosa. Vamos embora, vá. Pronto, daqui ela pega o rumo dela, tá bom? Então, segue a gente, pessoal. Aventuras do guerreiro. Show. Olha aí, meus guerreiros. Olha só o animalzinho ali, a preguiça. Estação e salva na Mata Atlântica. É isso aí, pessoal. A gente tem que preservar, tá bom? Show de bola. Segue a gente. Aí, guerreiros. Olha só, bicho. Olha só que coisa interessante. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Encontramos uma preguiça no meio da rua, no meio da vicinal aqui, ó. E a gente pegou, resgatou ela e colocou lá na Mata Atlântica novamente, tá bom? Então, vamos preservar. Isso é muito importante, beleza? Você, que quando se encontrar, quando encontrar um animal desse na rua, se não tiver maniabilidade para pegar, não pegue, tá certo? Mas, pelo menos, não machuque, ok? Beleza? É isso aí, pessoal. Segue a gente. Vamos lá? Voltar para o trajeto. A gente já fez a nossa parte. Beleza? E aí, guerreiros. Acabamos de chegar ao local, tá certo? Vamos procurar uma sombra, que ninguém é de ferro, tá bom? Para aproveitar a praia. Beleza? Vem com a gente. Eu quero mais. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, quem busca tranquilidade, acabou de achar o lugar certo. Praia do Sossego. Ilha Tamaracá, Pernambuco, Brasil. Vem pra cá. Meus guerreiros, a título de informação, vejam só, aqui é o local de uma travessia, tá certo? Lá no fundo é a Praia de Jaguaribe, tá certo? E é feita a travessia de lá pra cá, pra Praia do Sossego, através de uma pequena embarcação que tem aqui. A CIDADE NO BRASIL E aí, guerreiros, fazendo a travessia de um banco de areia pra outra margem. Vamos lá, ver se a gente consegue. É, por enquanto tá dando pra ir. Vamos lá. Segue a gente. Guerreiros, a informação que eu obtive aqui quanto a travessia. O valor custa R$ 2,00 por pessoa, tá certo? Ou seja, R$ 2,00 pra ir e R$ 2,00 pra voltar, tá bom? Mesmo assim é um preço bem camarada. Vem com a gente. Guerreiros, realmente eu constatei. O nome Sossego não é em vão. O local aqui é muito sossegado, tá bom? Muito tranquilo. Não tem tantas pessoas aqui. Pra quem gosta de tranquilidade, aqui é o lugar. Você que não é de Pernambuco, vem-te embora. Vem pra Itamaracá. Vem pra Pernambuco. Vem-te embora, macho. É isso aí. É isso aí. Vem pra Itamaracá. É isso aí. Guerreiros, chegamos ao final deste vídeo, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Espero que todos fiquem satisfeitos por conhecer mais uma praia do estado de Pernambuco. A praia aqui é chamada Sossego, na ilha de Itamaracá. Bem tranquilo, bem favorável ao descanso, beleza? Não esqueçam de dar o like, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva, nos ajude. Acione o sininho, tá bom? Pra receber todas as notificações, ok? Meus guerreiros, meus amigos, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Vem com a gente. É isso aí.